Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar da van de reinicialização Bom, eu falei sobre essa van há muito tempo atrás já, que ela já tinha sido encontrada nos arquivos do jogo E também, né, no modo replay por conta de um bug Enfim, manos, ela será lançada finalmente no patch 8.3, que provavelmente será lançado já na semana que vem E ontem, a Epic Games publicou um vídeo mostrando essa futura van E o cara, vestido de banana, explicou pra nós como que ela vai funcionar A van funcionará da seguinte forma Quando seus companheiros do esquadrão forem finalizados, cada um vai dropar um cartão E você vai ter que utilizar esse cartão nessa van de reinicialização Então, se somente ficar uma pessoa viva no seu esquadrão, ele pode ressuscitar todos os outros três que foram finalizados Um negócio bem interessante E essas vans ficarão espalhadas no mapa inteiro, nos principais pontos da ilha, né Torres Tortas, Lago do Saque, Via do Varejo Eles mostram vários locais nesse vídeo Então vai ser bem fácil de encontrar essa van de reinicialização Só que quando você está utilizando a van, ela transmite um feixe de luz muito forte, muito visível Ou seja, vários adversários que estão perto aí da sua área vão ver, né, que você está ali E obviamente vão atrás de você e do seu esquadrão Por isso, tomem bastante cuidado com isso A van chama bastante atenção E outra coisa, é que ela tem meio que uma espécie de bateria Ou seja, logo depois que você utiliza a van, ela fica descarregada Então você tem que esperar um pouco de tempo, né, para ela ficar carregada novamente Ou seja, caso você vai utilizar uma van que foi utilizada um pouco antes por outro esquadrão Você terá que esperar um pouco de tempo até que ela seja totalmente carregada de novo, certo? E é claro, você não vai também reviver seus amigos instantaneamente Tem um tempo, né, que você vai ficar lá mexendo na van até que eles sejam revividos, né, ressuscitados E chame como você quiser E ainda não se sabe se você poderá reviver somente uma vez ou várias vezes Nos arquivos, essa van se chama van da segunda chance Não é terceira chance, é somente segunda chance Mas pode ser que você consiga ressuscitar seus amigos mais de uma vez Mas isso é claro, a gente não sabe ainda Será somente revelado quando ela for lançada na atualização do patch 8.3 E uma parada bem legal que foi revelada nesse vídeo É que você não vai precisar descartar um espaço na sua mochila Para carregar os cartões quando seus amigos são finalizados Como eu falei antes, quando seus amigos são finalizados Eles dropam o cartão que você terá que utilizar na van, né, para ressuscitá-los Mas como dá para ver no vídeo Você fica com o espaço do lado do material, né, com esses cartões Então você não vai precisar descartar uma arma ou item importante da mochila Para estar carregando os cartões, beleza? É um negócio extremamente útil Então essa van parece que não vai ser nada apelão, tá ligado? Essa mecânica de reviver os amigos já finalizados Já tem em outros jogos O que o pessoal mais comenta é o Apex Legends, tá ligado? O pessoal gosta muito desse tipo de mecânica E lá no Apex, se eu não me engano Quando você finaliza um inimigo E logo depois ele é ressuscitado, né, por um amigo do esquadrão Você mesmo assim recebe a kill Ou seja, pode ser que no Fortnite funcione da mesma maneira Quando você finaliza um cara E o companheiro dele ressuscita ele depois Você fica com a kill Então você pode finalizar o mesmo inimigo duas vezes Ou até mais Então é provável que depois que essa van for colocada no game O recorde de kills acabe aumentando Vai ser um negócio bem interessante Mas é claro que isso não está confirmado ainda E outra parada que foi revelada nesse vídeo Que eles publicaram Dá pra ver que lá em Via do Varejo Tem a cabeça do Tomatão Aquela cabeça antiga Que tava lá na cidade dos tomates Ainda lá na temporada 4 Acho que 5 até Na metade das 5, né, ela ficou no mapa E era querida por todo mundo A gente tem ainda o Templo dos Tomates Mas que aquele tomate lá Mais reina e tudo mais Mas agora está voltando aquela antiga Cabeça de Tomate Ali em Via do Varejo E ela será colocada Provavelmente também no patch 8.3 Então já temos aí, né, uma mudança no mapa Na próxima atualização Por isso, fiquem ligados Porque a próxima atualização Promete bastante novidade E já comenta aí O que você está esperando Sobre essa nova van de reinstalização Você acha que essa mecânica Será boa pro jogo ou não? Deixem embaixo nos comentários Eu quero saber as opiniões de vocês E bom, manos Outra novidade É sobre possíveis recompensas No modo Arena Olhem só Recentemente Eu fiz um vídeo, né, falando das novidades No modo competitivo do Fortnite Aquela matéria que eles colocaram Lá no site oficial da Epic Games E eles colocaram, né, uma parada específica Do modo Arena Eu vou relembrar aqui vocês Olhem só A atualização do patch 8.2 Deu início ao modo Arena E jogadores começaram a ganhar fama Rapidamente Ao passar pelas divisões A caminho da Liga dos Campeões Continuaremos a aprimorar o modo Arena Oferecendo novos formatos de pontuação Torneios específicos para cada liga E recompensas personalizadas Ao alcançar novas divisões Esse último trecho aqui Das recompensas personalizadas Ao alcançar novas divisões Chamou bastante atenção Quer dizer que a Epic Games Está planejando trazer no futuro Recompensas Itens gratuitas Para quem upar de divisão Lá no modo Arena Ou seja Você está na divisão 1 Upa para divisão 2 Você ganha certo item gratuito Upa para 3 Mais um item E assim por diante É um negócio muito, muito interessante E que faz muito sentido Dá um prêmio para a galera Que se empenha no jogo E acaba evoluindo No modo Arena E por conta disso O usuário do Reddit E Skate Acabou criando uma concept Dessas recompensas No modo Arena Olhem só o que ele fez Manos É uma ideia muito, muito Da hora Muito da hora mesmo É o símbolo da sua divisão Que você está no modo Arena Aí na sua mochila Tá ligado Ele colocou em vários tipos De mochila ali Você pode ver divisão 1 Divisão 2 Divisão 3 Assim por diante E ficou muito bacana E ele colocou até tipo Um novo estilo Tá ligado Você conseguir mudar a cor da mochila Fica muito show também E o pessoal gostou demais Dessa ideia Eu aproveito demais também E já que eles estão pensando Em colocar recompensas No modo Arena No futuro Tá aí uma ideia bem bacana É claro que isso não é oficial Tá É apenas uma concept Mas o pessoal Apoiou demais Essa ideia de colocar Personalização na mochila Conforme o ranking Que você está no modo Arena E o mesmo usuário Acabou criando outra concept Também nessa parada De recompensa Do modo Arena Só que dessa vez De asas deltas Personalizadas Na divisão 1 Você ganha uma asa delta Divisão 2 Outra asa delta Divisão 3 4 5 e 6 Até a divisão 7 Que é a última divisão Da liga dos campeões Só que na divisão 7 Além de você ganhar Um guarda chuva dourado Você também ganha Um envelopamento dourado Essa ideia Assim como a outra Galera gostou bastante também Só que esse negócio De guarda chuva Ser recompensa de ranking Já vem sendo comentado Há um bom tempo Porque nos arquivos Já tem guarda chuva De ouro Prata Bronze Diamante Platina Se não me engano Ou seja Há um bom tempo já Epic Games está planejando Colocar recompensa de ranking No game Mas até o momento Não foram lançados Então pode ser realmente Que guarda chuva de ranking Finalmente Sejam lançados No modo Arena E essa concept Ficou bem bacana Eu preferi particularmente A concept ali Da personalização Da mochila Eu achei mais legal Mas essa aqui também É muito bacana E se viesse pro jogo Com certeza Eu não ia reclamar E bom manos Agora você pegou Uma notícia bem interessante Também Obviamente relacionada Com o Fortnite Battle Royale É uma declaração Bem polêmica Do Príncipe Harry Olhem só o que diz Essa notícia Príncipe Harry Diz que Fortnite É viciante E deveria ser banido O Príncipe Harry Falou sobre o banimento De Fortnite E outros games Dizendo que os jogos São viciantes Ele estava falando Sobre games viciantes E redes sociais Especialistas De saúde mental Dizendo que as redes sociais São mais viciantes Do que drogas Ou álcool Mencionando Sobre especificamente O Fortnite Battle Royale Ele comenta O game Não deveria ser permitido É criado para viciar Um vício criado Para mantê-lo Em frente ao computador O máximo possível É muito responsável Ele fala Que os pais Irresponsáveis Devem agir Fazendo com que As crianças Interajam mais Com o mundo exterior Ele disse o seguinte Pais estão de mãos atadas Eles não sabem O que fazer a respeito É como esperar Até que o dano causado Acabe E quanto as redes sociais Harry opina Que é mais perigoso Porque é normalizado E não há restrições Estamos em uma era De mudança de mente Disse ele E ele continuou dizendo Que sem conexões humanas Quando você tem um problema Você não tem o que fazer O único lugar Que você pode ir É online E você provavelmente Sofrerá bullying Bom Para quem não sabe O príncipe Harry Faz parte da família real Lá do Reino Unido E com essa entrevista Ele está querendo dizer Mais ou menos Que quer o Fortnite E outros jogos Também banidos Lá do Reino Unido Tá ligado E isso gerou Bastante polêmica Desde ontem Porque um cara Do nível de poder dele Pensar dessa maneira Eu até entendo Algumas coisas que ele pensa Tipo que o visto em jogos Está crescendo cada vez mais Porém banimento Eu já acho Muito, muito exagerado Principalmente O que ele falou Aqui nessa frase Pais estão de mãos atadas Eles não sabem O que fazer a respeito Essa frase Dá a entender Que ele pensa Que os pais Não tem controle dos filhos Que os filhos jogam Quando quiser Quanto quiser E isso não é verdade Eu acho que todo pai Consegue controlar direitinho Quantas horas o filho joga Sabe educar direito eles Para que casos Como o que eu falei No vídeo de ontem Não aconteçam mais Que o garoto Quebrou o vidro Do carro dos pais Para jogar Fortnite Isso sim É um caso extremo De vício Mas como eu disse Ontem também 99.9% De jogadores Não sofrem Com esse tipo De vício extremo Por isso O banimento Com certeza Não é a escolha Correta Mas enfim Essa é apenas A minha opinião E eu quero saber Também a opinião De vocês A respeito Desse assunto Mas enfim Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo De hoje Sobre a van De reinicialização O que você está Esperando dela E também sobre o caso Do príncipe Harry O que você achou Do assunto E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem Sabendo dessas novidades E para eles comentarem Também as opiniões Deles a respeito disso E se eles gostaram Da concept de recompensa Do modo arena Eu achei muito bacana Mas eu quero saber As opiniões De todos vocês também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui